Condomínio Prime House tá prontinho pra você mudar agora. Então quem quer sair do aluguel é só correr pra cá, Marcelo. Exatamente. Rua dos Patriotas, esquina com Agostinho Gomes, no Ipiranga, pertinho de tudo. Primeiro, tá pertinho do Museu Ipiranga, da Faculdade de São Marcos, do Colégio Cardeal Mota, do Clube Atlético Ipiranga, sendo um pouquinho mais, tem o Shopping Plaza Sul, tá tudo pertinho de você. E a duas quadras, Marcelo? O Parque da Independência. Então, o pessoal gosta de caminhar... Você vai fazer sua caminhada a pé, não precisa pegar carro nem nada, tá? Comodidade pra você, apartamentos com dormitório, varanda, uma ou duas vagas e apartamento decorado, Marcelo. Apartamento decorado e, um detalhe, um dormitório com uma ou duas vagas de garagem, você escolhe. Acabamento? Acabamento de altíssimo padrão. Entrada com piso de granito, toda a fachada do edifício revestido com pastilha. Você tem uma durabilidade de anos e anos. E lazer, tudo pronto, hein? Sala de ginástica equipada, piscina, salão de festas, sala com home theater, churrasqueira, playground e muito mais. Apartamento de um dormitório, com uma vaga, com entrada facilitada e mensais a partir de quanto? R$ 1.099,00, direto com o incorporador, sem comprovação de renda. Ou aproveite o nosso financiamento bancário e use o seu fundo de garantia. Duas opções e fácil. Tá pronto, você muda agora. Rua dos Patriotas, esquina com Agostinho Gomes, no Ipiranga. Vendas a biário, telefone a Marcelo. 3888-3800. Prime House.